Filho meu, eu te abençoo com toda sorte de bênçãos Filho meu, eu te abençoo com toda sorte de bênçãos Eu te abençoo, Daniel, o amor de Deus jamais acaba Eu te abençoo, meu Jesus O amor se entregou, eu te abençoo, Daniel Eu te abençoo, Daniel Feliz, filme para a vida